Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, vamos fazer essa família crescer. Quero deixar uma palavra de Deus para você neste dia maravilhoso, tá bom? Vou deixar aqui a palavra de Deus que se encontra em Salmo 46. O que diz a palavra de Deus? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Oh glória! Então receba essa palavra em nome de Jesus, porque Deus está nessa luta. Deus está com você nessa prova e Deus diz que está no meio dela e ela não será abalada. Eita glória! Então receba essa palavra, medita nessa palavra em nome de Jesus. E a minha palavra hoje é gratidão! Gratidão a todos vocês que chegaram aí no meu canal, se inscreveram, que deixaram o seu like. Eu peço aí a todos os públicos aí, pessoal, se inscreve no canal, deixe seu like, tá bom? E só tenho a agradecer pelas bênçãos que Deus tem nos concedido, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, né? E então, gente, é só gratidão, só gratidão, gratidão. Tô precisando de visualização, tá, meus amores? Visualizações, visualizações. Pra quê? Pra que eu alcançar aí os 100 dólares para começar a receber aí, ó, do YouTube, tá? A minha carta já estou com ela, tá? E graças a Deus e a vocês, tá bom? Que Jesus abençoe e beijo no coração. Olá, meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, ó, que a gente tá aqui hoje. Querendo fazer vídeo, gente. Aqui é uma benção, viu? Aqui é a Mel, ó. E é uma bagunceira, gente, tá ali bagunçando. Aí peguei ela aqui pra poder eu conseguir falar com vocês, porque é uma benção, viu? E aí, gente, eu quero que eu fale falar com vocês. Quero que eu fale com vocês que eu recebi a minha carta, tá? Ó, tô comendo meu cabelo. Recebi a minha carta. Ó, gente, minha fofinha. Dá um alô aí. Alô, alô, alô. Ho, ho. Viu, pessoal? Recebi minha carta, gente, e quero agradecer, tá? Hoje é gratidão, tá? Quero agradecer a todos vocês, tá? Porque todos têm aí sua colaboração, né? Pra eu chegasse até aqui. Então, quero agradecer a cada um de vocês, ó. Que Deus abençoe, tá? Muito obrigada. Continue aí assistindo meus vídeos. Continue aí deixando o seu like, tá bom? Que vai me ajudar bastante. Tá bom, meus amores? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Muito feliz a minha carta do Google. Tá vendo, gente, ó? Recebi. Aí, gente, aqui dentro dessa carta vem o código, né? Aí a gente cadastra, tá? Faz o cadastramento pra poder começar a receber aí, né? Do YouTube. E desde já, gente, eu só quero só agradecer, tá? Gratidão a todos vocês que estão me seguindo. Todos meus seguidores. Que Jesus possa abençoar cada um, tá? E continua, gente, se inscrevendo. Você que chegou aí, que não é inscrito ainda. Aproveita, se inscreve. Deixa seu like. Ativa o sininho pra não perder nada desse canal, tá bom? Vamos chegar aí aos 4 mil inscritos. Solta um pouquinho, tá, pessoal? Então, vamos chegar aí aos 4 mil, tá bom? Que Jesus abençoe. E beijo no coração de todos e até outro vídeo.